Dragon Ball é uma franquia que significa muito para várias gerações. Tudo começou com os primeiros capítulos do mangá, publicados em 1984. Graças ao sucesso da publicação, que rendeu 519 capítulos e 42 volumes, a adaptação para anime foi inevitável e teve início ainda em 1986. Em mais de 30 anos de história, diferentes personagens conquistaram espaço no pódio dos mais queridos, mais odiados e mais lembrados. Só que tem um personagem específico que gera muitas perguntas desde a década de 90. E pelo título do vídeo, você sabe de quem eu tô falando. Bardock, o pai do Goku, apareceu pela primeira vez no anime em 1990, em um especial para a TV chamado Dragon Ball Z, Bardock, o pai de Goku. Ele foi o responsável por salvar a vida do filho ao enviá-lo para a Terra antes que o seu planeta natal fosse destruído. Bem parecido ali com o Jor-El e o filho dele, o Kal-El. O cara é um personagem complexo que conquistou os fãs sem muito esforço, e que aparentemente terá grande importância no atual arco de Dragon Ball Super. É por isso que hoje eu te conto 10 fatos que você não faz ideia sobre o personagem. Aqui é o Vitor Lizita e você tá na Fatos Nerd. Número 1, primeira aparição. Como eu disse antes, o Bardock foi apresentado pela primeira vez em um especial de TV. Na trama, o pai do Goku faz parte do exército dos Saiyajins, e assim como seus companheiros, é um guerreiro sanguinário, que entra em seu estado mais feliz quando está em batalha. Como líder de uma equipe, o Bardock comanda um ataque contra o planeta Kanasa, eliminando quase toda a vida do local. Só que em um momento de descuido, o pai do Goku é atingido por um alienígena e acaba ganhando a habilidade de prever o futuro. O que poderia ser uma ótima vantagem para o guerreiro, acaba se demonstrando um péssimo presságio, graças ao que ele descobre sobre o futuro, ou assim, a falta de um, para o planeta Vegeta. Na época em questão, o planeta e o exército de Saiyajins estão sob o domínio do Frieza, que vê como um problema o poder crescente do seu exército. Afinal, se os Saiyajins resolvessem se rebelar, seria quase impossível vencê-los. O tirano então decide se antecipar a esse problema e resolve destruir todo o planeta. Mesmo sabendo da tragédia que estava prestes a acontecer, o Bardock não tem uma equipe ao seu lado, e muito menos o apoio do restante do exército. Ele meio que se torna um lobo solitário e parte para enfrentar o Frieza de frente, mas acaba sendo o primeiro a ser atingido pela supernova lançada em direção ao seu planeta. Durante seus últimos momentos, o Bardock tem visões do Goku, que já tinha sido enviado para a Terra, conquistando diversos feitos, inclusive derrotando o Frieza. Tudo isso meio que torna a sua morte um pouco mais, digamos assim, tranquila. Número 2, o lendário Super Saiyajin. Por mais incrível que pareça, existe uma história que fala que o Bardock é o motivo pelo qual o Frieza tinha tanto receio dos Saiyajins. Calma que eu explico. Em um especial lançado em 2011 chamado de Episódio de Bardock, foi revelado que o pai do Goku não morreu no ataque do Frieza. Na verdade, ele foi teletransportado no tempo e enviado para muitos anos antes. Depois dessa viagem, o Bardock chega ao planeta Planta, que era como o planeta dos Saiyajins era chamado no passado. Por lá, o Bardock enfrenta e derrota alguns capangas que estavam perseguindo os moradores locais. Quando o chefão desses caras chega ao planeta, é revelado que ele atende pelo nome de Childe, Childe, alguma coisa assim, e é um ancestral de ninguém menos que o Frieza. Os dois se enfrentam e Bardock se transforma no Super Saiyajin, derrotando o vilão e o deixando entre a vida e a morte. Childe retorna para sua nave e antes de morrer, pede que seus descendentes sejam avisados do poder dos guerreiros de cabelo oiro. Número 3, visual. O design do Bardock pode parecer simples, afinal, o personagem é a cara do filho, o dono de um dos visuais mais marcantes da cultura pop. Só que a aparência dele passou por algumas alterações antes de chegar ao resultado final que a gente conhece. E olha, ele poderia ter sido bem mais, assim, feroz. Nas primeiras versões, o cabelo do Bardock seria muito mais próximo do cabelo do Vegeta, e ele ainda teria uma cicatriz bem maior no rosto. Para finalizar, o personagem abriria mão da parte de baixo da armadura e seguindo o visual do Nappa, você lembra dele, né? O carecão. Contaria com apenas uma cueca para proteção nas pernas. Assim, qual versão você prefere? Número 4, bagunça em família. Nas primeiras histórias de Dragon Ball, foi um choque para todo mundo descobrir que o vilão Hadjits não era apenas um parente distante do Goku, mas sim o seu irmão biológico. E assim como os fãs ficaram surpresos, talvez até o próprio Bardock ficasse chocado em descobrir essa ligação sanguínea, já que o personagem nunca citou ou demonstrou reconhecer outro filho que não fosse o pequeno Goku. Foi só em Dragon Ball Super Broly que as coisas mudaram um pouquinho. Quando o Bardock chega em casa, ele pergunta para sua esposa Jeanne sobre o Hadjits, e ela responde que o menino estava em uma missão com o príncipe Vegeta. Fora isso, a gente ainda não sabe como era essa relação de pai e filho antes da vaca ir para o brejo. De qualquer forma, as questões familiares não pararam por aí, já que segundo o Akira Toriyama, é bem possível que o Bardock tem alguns irmãos perdidos pelo espaço, alguns que ele também tem problemas em reconhecer. Assim, bem que seria legal um arco sobre o passado da família do Goku, vai dizer que não? Número 5, relacionamento amoroso. Aproveitando o gancho da família do Bardock, tem um fato curioso que talvez nos ajude a entender melhor como ele se relacionava com as pessoas. Acontece que os Saiyajins não eram adeptos a relações românticas. Na verdade, eles interagiam sexualmente apenas para garantir a reprodução da espécie e não formavam laços de carinho, nem mesmo com parentes próximos, como filhos e irmãos. Mas indo contra a grande maioria, os pais do Goku e do Hadjits mantinham um casamento amoroso com várias atitudes carinhosas. O Bardock e a Dini foram um ótimo exemplo dos opostos que se atraem. Enquanto ele era um guerreiro que lutava sem se impor limites, ela era uma mulher bondosa e que não hesitava em demonstrar carinho pelos filhos. Inclusive, a Dini chegou a fazer parte da equipe liderada pelo Bardock, mas por não ser boa em brigas e ter um poder de luta baixo em comparação com os outros guerreiros, ela acabou sendo transferida de função e foi trabalhar em um centro de distribuição no planeta Vegeta. Número 6, coração mole. É bem provável que a convivência com o Dini tenha mudado um pouco da personalidade agressiva e carrancuda do Bardock. No especial, lançado em 1990, a gente vê o personagem, comumente lembrado como um guerreiro implacável, cair de joelhos e lamentar a perda de vida de seus companheiros ao encontrá-los depois de um ataque ordenado pelo Frieza. Inclusive, o Bardock até consegue consolar o seu amigo Thora enquanto ele estava mortalmente ferido. Aliás, é esse o momento que, ao lado da visão de um futuro trágico, faz com que o desejo de destruir Frieza cresça dentro do pai do Goku. Número 7, importância. Como eu falei anteriormente, as sagas Dragon Ball e Dragon Ball Z são adaptações do mangá e como quem é fã de anime bem sabe, ter um mangá como base da história pode ser um pouco complicado. Ainda mais quando as histórias começam a divergir ou a adaptação é feita depressa demais. É daí que surgem os famosos feelers, aqueles episódios que só servem para passar raiva e encher linguiça. A adaptação de Dragon Ball pode até ter sofrido com algum desses problemas, só que a gente precisa ser justo e destacar uma interação super legal que rolou entre o anime e o mangá, tudo motivado pelo sucesso e pela relevância do Bardock. Acontece que o pai do Goku foi o primeiro personagem criado no anime a ser adaptado para o mangá. Essa conquista garantiu que o Bardock entrasse para um seleto grupo de personagens, garantindo ainda mais a sua posição dentro da cultura pop. E cá entre nós, eu espero que ele tenha mais espaço no futuro. Número 8, mais forte do que parece. Depois de tudo que a gente viu, eu acho que é óbvio que o Bardock é bem poderoso, né? O ponto aqui é que os poderes do Saiyajin podem ser ainda mais impressionantes. Lembra que os Saiyajins têm rabos? Pois é, graças a ele, tanto o Bardock quanto o Goku, o Vegeta e outros membros da raça conseguem se transformar em um macaco gigantesco. Antes de todos os níveis de Super Saiyajin se tornarem essenciais para vencer uma batalha, se transformar no Osaru era a melhor tática para garantir a vitória no campo de batalha. Por isso, considerando que o Bardock seja capaz de entrar nesse modo e manter o controle, é seguro dizer que o cara tem um grande poder em seu interior. Sem falar que esse é outro elemento que poderiam trazer de volta. Agora, como seria isso, são outros 500. Número 9, erva popular. É um fato que o autor e criador Akita Toriyama é fã de piadas e jogos de palavras quando o assunto é nomear os personagens. Um ótimo exemplo disso são os próprios Saiyajins, que foram nomeados em referência a vegetais. O próprio termo Goku é usado no Japão para falar sobre a quantidade de arroz consumida por uma pessoa em um ano. Já Kakaroto, o nome de nascimento do Goku, significa cenoura, enquanto o nome do Vegeta, quando combinado com o do seu irmão Tarbo, dá origem à palavra vegetable, que significa também vegetais. Tá vendo que doideira, hein? Nem mesmo o Bardock conseguiu fugir dessa sina. O nome do personagem é baseado em uma erva popular no Japão que pode ser plantada e consumida como um vegetal. Só que ela também pode ser explorada na medicina tradicional. Olha que interessante. A planta ajuda no tratamento de problemas relacionados ao couro cabeludo e até mesmo para proteção. Número 10, revelações em Dragon Ball Super. Com o avanço da saga do Granolá em Dragon Ball Super, várias informações sobre o passado do Bardock surgiram. Agora cuidado com spoilers, beleza? Tô avisando, hein? Pra começar, muitos anos antes, o pai do Goku participou do extermínio de toda a população do planeta Cereal, que era onde a raça do Granolá vivia. O massacre aconteceu com o Bardock em sua forma de Osaru, e só acabou quando a lua do planeta foi destruída. E de volta ao normal, ele encontra dois sobreviventes e sente empatia para ajudá-los. Sabe quem eram? O Granolá e a mãe dele. Só que o tal dos Reaters, aquele grupo de irmãos criminosos, acabam cruzando o caminho do Bardock e matam a mãe do Granolá. O pai do Goku consegue fugir com o menino e o Namekuzedin Monaito, mas acaba enfrentando o poderoso Gars, tempos depois. Pra saber o que vai rolar no restante do arco, a gente precisa acompanhar o mangá e esperar pra ver como o passado vai influenciar as decisões do Goku. Se você quiser mais vídeos sobre Dragon Ball Super, já lança o pedido aí nos comentários. Aproveita também e ainda me diz qual das 10 informações sobre o Bardock que mais te chamou a atenção. Claro, né? Aperta aquele like, se inscreve no canal pra esse vídeo chegar a mais pessoas. Um beijo. Tchau.